BABABABABOAS PESSOAAL O meu nome é Adsep, estou aqui para vos trazer uma análise para o canal e desta vez é de um jogo que já não aparece no PC desde o seu segundo título, fala obviamente de Metal Gear Solid 5 Grand Zeros Este vídeo era para ser um vídeo de primeiras impressões, um gameplay totalmente normal mas eu ao experimentar o jogo, só para verem o quão grande o jogo é eu terminei-o e pensei, bem, se calhar já não faço primeiras impressões se calhar fazia uma análise, mas depois termino e vejo que ainda há umas missões extra e eu, já que acabei a história principal, vou fazer também as histórias secundárias e se calhar fazia mesmo uma análise e aqui estamos para fazer uma análise com um novo aspecto de análises no canal Então, este jogo, Metal Gear Solid 5 Grand Zeros foi produzido pela Kojima Productions e foi distribuído pela Konami para PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One e agora, finalmente, acabadinho de sair em Dezembro de 2014 para PC via plataforma Steam a fantástica Steam a trazer mais jogos para o PC é isto que me dá orgulho de ainda continuar no PC este jogo passa-se em 1975, poucos meses depois do Peace Walker e então, como passa-se depois do Peace Walker nós jogámos, obviamente, com o Big Boss ou seja, o Snake, o verdadeiro Snake, entre aspas o grande soldado que é Snake e nós temos como objetivo infiltrar-nos num campo que chama-se Omega Camp que fica a Algures, em Cuba que antigamente era utilizado como campo de refugiados que mais tarde virou uma prisão e agora aquilo está desmantelado no entanto, esse campo está a ser utilizado de forma ilegal por uma nova organização que chama-se GZOF que se vocês forem a ver é Fox ao contrário isto é de caras essas organizações todas à Kojima que, relembro, já não jogo Metal Gear desde o Metal Gear 1 que foi o único Metal Gear que joguei por isso eu estou um pouco atarantado no meio da história porque o Kojima, tipo, tem 30 mil macaquinhos a trabalhar ao mesmo tempo e sai cenas mesmo complexas por isso, se eu tiver a dizer algo mais, Neira, peço imensa desculpa mas vou falar de uma forma muito geral e então, nós temos que nos infiltrar nesse campo para resgatar o Chico que é Chico, é Chico, é Chico, é sombrero, é Chico para salvar o Chico que é uma criança soldado que está aprisionada por essa tal organização GZOF, em que o seu líder, pelo que me parece é o Skull Face que chama-se assim também não conhece essa personagem mas parece-me ser uma personagem bastante interessante e temos de salvar então o Chico, é Chico, é Chico, é sombrero del Chico burrito, taco taco e... e temos de salvar também uma espia que é a Paz e também, se porventura tiverem outros prisioneiros lá também trazê-los porque prisioneiros de guerra é sempre um bocado chato e basicamente é esta a premissa do Metal Gear Solid 5 Grand Zeros esta análise será dividida em 5 aspectos gráficos jogabilidade longevidade som e história comecemos pelos gráficos este jogo ocorre no Fox Engine é a primeira vez que vejo a Fox Engine a trabalhar na minha máquina e digo-vos gráficos excelentes e muito bem otimizados e isto deixou-me mesmo muito entusiasmado e muito bookie aberto porque é uma empresa japonesa a produzir para PC porque toda a gente sabe que as empresas japonesas estão-se a cagar para o PC a Kojima Productions fez um trabalho fantástico em fazer o port que acho que não é port focaram-se mesmo em melhorar a versão de PC porque a versão de PC é melhor a nível gráfico tanto da antiga como da atual geração tem uns gráficos muito melhores tem bons reflexos no chão são fantásticos bons reflexos nas roupas que são fantásticas porque nesta nossa missão está a chover e depois vê-se a água a escorrer está a um efeito maravilhoso é mesmo um orgasmo visual eu adorei e a minha gráfica que foi lançada em 2009 corre este jogo em 1080p com a maior parte das cenas no Ultra e deixou-me mesmo muito feliz por trazer uns ótimos gráficos e também trazer uma ótima otimização e este jogo está levesíssimo mesmo mesmo muito leve depois temos também um mapa a bem dizer aberto é semi-aberto porque estamos delimitados a uma área obviamente mas nós podemos basicamente explorar tudo e temos uma grande liberdade para explorar tanto podemos explorar túneis como podemos explorar telhados e até montes rochosos está muito bom mesmo muito bom a nível gráfico e depois também os modelos das personagens estão fantásticos as pessoas faciais estão lindas lindas os cabelos estão muito bem feitos tanto os cabelos como as barbas pá achei fantástico achei fantástico o que saliento aqui neste jogo é boas texturas bons efeitos luminosos boas sombras bons sombreamentos bons reflexos e boas shaders shaders muito boas isto nota-se que está aqui muito bem trabalhado e era isto que se pedia para o pc porque este jogo passou a ser um dos jogos que se tem que olhar como exemplo de um bom exemplo de ter bons gráficos e de ter uma boa otimização tanto no pc como nas consolas que nas consolas o jogo também está com uns gráficos fantásticos até na ps3 e xbox 160 tem bons gráficos estou muito contente com o que a kojima production fez com o seu fox engine está muito bom e eu sinceramente pouco 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 tenho a falar de mal deste jogo a única coisa que tenho a falar de mal é que é só um nível é só um mapa e nas outras missões secundárias é sempre o mesmo mapa também não muda nada e fiquei assim um pouco ok este jogo é só um mapa e o mapa apesar de ser mundo aberto é um mapa pequeno para aquilo que se quer fazer e está pouco explorado por isso a nota que dou aos gráficos de Metal Gear Solid 5 Grand Zeros é uma nota de 95 a jogabilidade eu já não me lembrava que Metal Gear era assim agora estou habituado a ver o Solid Snake visto de cima e jogar assim porque lá está eu só joguei o Metal Gear Solid 1 não joguei mais nenhum Metal Gear e gostei bastante desta jogabilidade sinceramente nem parece um jogo feito por japoneses porque os japoneses não são muito bons em shooters ocidentais tenho um bom sistema de cobertura tenho um bom sistema de stealth e também tenho uma inteligência artificial sinceramente às vezes burra mas outras vezes acima da média depende depende e porquê que depende porque muitas vezes os inimigos ou veem-nos ou veem-nos ou acham que viram ali alguma coisa eles vão sacar logo da lanterna para conseguir ver ainda melhor eu às vezes não saia da frente da lanterna ok que ficava para aí a 20 metros de distância mas mesmo assim o gajo não detectava que eu estava ali isso ficava assim um pouco irrealista mas isso não era um grande problema porque se nós jogarmos em ar do jogo fica muito mais difícil e uma coisa que eu gostei bastante neste Metal Gear Solid 5 é que nós ao tentarmos sermos stealth nós sentimos a pressão de sermos stealth porque se não formos stealth se formos a Rambo o mais certo é morrermos e sentimos um pouco de pressão e sentimos um bocado nervoso a tentar fugir dos inimigos esconder-me bem para eles não me detectarem e gostei bastante foi uma boa experiência jogar Metal Gear Solid 5 que é um shooter na terceira pessoa que por acaso a câmera funciona bem em vários aspectos mas há sítios mais confinados que a câmera não funciona tão bem mas isso nunca chegou a ser problema a nível de shooter em si disparar as armas elas têm muito recoil é preciso calcular muito bem e lá está mais uma razão para não sermos a campeões a disparar por tudo o que é sítio porque sinceramente acho que as armas até estão bastante realistas não sente tanto o impacto da arma sendo só que parece uma arma de plástico e que é tanta força que faz faz assim um recoil um bocado agressivo mas nunca chega a ser mau chega a ser difícil mas nunca chega a ser mau e também gostei bastante disso a nível da jogabilidade como eu vos disse tem aspectos muito positivos que para um jogo japonês gostei bastante do shooter mas pecam alguns aspectos principalmente na inteligência artificial que vos falei e alguns problemas de câmera mas de resto fantástico também podemos conduzir carros camiões tanques e quando se conduz isso funciona também muito bem por isso a nota que dou à jogabilidade Metal Gear Solid 5 Ground Zero é uma nota de 85 este jogo demorou-me cerca de duas horas a passar a campanha principal e mais duas horitas a passar as cenas secundárias porque eu ou morria ou queria fazer aquilo perfeito e também depois tive que voltar a repetir o jogo para apanhar uns emblemas para desbloquear mais dois níveis que um deles é exclusivo Playstation e o outro é exclusivo Xbox mas a versão de PC é a melhor versão e tem logo os dois níveis mas acho que Pockton a pedir 20 euros é muito caro para um jogo que parece mais uma pré DLC do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain mas se vocês encontrarem este jogo para ir a 4 euros 3 euros acho que vale a pena porque é o preço médio que se dá por uma DLC em promoção quando virem a esse preço comprem porque sinceramente vale muito a pena e gostei bastante é um jogo bastante pequeno bastante repetitivo por ser pequeno e pelo mapa ser sempre o mesmo e os objetivos serem basicamente sempre os mesmos mas gostei bastante mas não o suficiente para dar-lhe uma boa nota ou sequer uma nota positiva sequer por isso a nota que dou a longevidade Metal Gear Solid 5 Grands Heroes é uma nota de 35 pelas razões que eu vos disse componente sonora como a componente gráfica fantástica tanto os nossos passos como os passos dos inimigos como as falas das personagens como quando estamos a salvar uma das pessoas que é para salvar tanto o Chico como a base como a esta é rap cubano qualquer desses nós estamos a levá-los ao colo no ombro e eles estão sempre a falar a queixar-se quando são pessoas que não era suposto salvar e nós salvámos eles agradecem-nos pela vida deles ficam mesmo muito contentes ficam mesmo aliviados e está fantástico e quando é em cutscenes elas estão feitas de uma forma isímia fantástica que sinceramente eu já há muito tempo que não via algo assim deste género e este jogo conseguiu subir-me ainda mais o rigor que vou ter nas análises seguintes porque este mais uma vez como aos gráficos é um jogo para ter como exemplo a nível sonoro agora queremos falar também da banda sonora escolhida ao pormenor todos os sons estão lá metidos como devem de ser e todas as músicas também estão metidas lá como devem de ser e depois também há uma parte muito engraçada que eu gostei bastante que também se inclui na jogabilidade que nós ao salvarmos o Chico peço desculpa pelo spoiler eles dão-nos uma cassete que tem informação sobre onde está a paz e basicamente aquela cassete diz-nos que a última vez que se ouviu a paz estava-se a ouvir uma bandeira estava-se a ouvir uma porta a abrir estava-se a ouvir um helicóptero ou seja a paz está perto de um sítio onde tem bandeira onde tem uma porta daquelas a abrir aqueles portões e também está num sítio onde tem helicópteros e isso já nos dá uma ideia de onde procurar em que raio procurar a miúda foi mais um excelente promenor que só podia ter vindo da equipa do Kojima e da mente brilhante que é o Kojima gostei bastante gostei bastante da componente sonora de Metal Gear Solid 5 por isso a nota que dou ao são de Metal Gear Solid 5 Grand Zeros é uma nota de 95 apesar do jogo ser pequeno a história está muito complexa ou seja num jogo de 12 horas o Kojima conseguiu pôr uma história complexa e conseguiu tocar mesmo no coração do jogador no meu caso chegou-me a chocar bastante tanto pelo uso de criança-soldado que se vocês jogarem a demo esta demo paga vocês veem as crueldades que se faziam com as crianças fantástico mesmo muito fantástico e depois também há uma parte quando já estamos no fim do jogo já salvámos toda a gente que havia para salvar há uma parte no helicóptero que também é um pouco sangue frio está muito bom muito bom mas mesmo muito bom e depois ao longo deste jogo há sempre aquele sentido de gostinho na boca que queremos um pouco mais o Kojima deixa-nos mesmo a salivar para saber o que é que vai acontecer a seguir tanto depois de acabarmos o jogo e termos as cutscenes como também depois de acabarem as cutscenes ainda há algumas frases ditas gostei bastante da história deste pequeno jogo de duas horas desta pequena pré-expansão desta pequena pré-DLC do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain por isso a nota que dou à história desta pré-DLC de Metal Gear Solid 5 Grand Zeros é uma nota de 80 porque lá está é pequeno mas está muito bom e não avança muito mas avança o suficiente para nos deixar com alguma curiosidade que chega a ser imensa então chegamos à nota final que é basicamente a média de todas as notas é incrível como eu fiz uma análise grande para um jogo pequeno mas são coisas da vida por isso a nota final que dou a Metal Gear Solid 5 Grand Zeros é uma nota de 78 que peca imenso na longevidade mas de resto está um jogo a ter atenção tanto da vossa parte como da parte das produtoras porque é um jogo a ter como exemplo e estou muito 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 à espera e vou comprar de certeza Metal Gear Solid 5 Phantom Pain espero que tenham gostado desta análise se gostarem do meu tom gosto subscrevam se adoraram acionem os favoritos e partilhem se não gostarem do meu tom diz like e não subscrevam beijinhos abraços e pau e não subscrevam e não subscrevam e não subscrevam